Olá, servidora e servidor do TJMG. Começa agora mais um programa Fala Diretoria. Eu sou Eduardo Couto, presidente do Sergios Mig. Eu sou um homem de pele clara, 1,86m de altura, tenho cabelos castanhos, uma barba grisalha, estou com meus óculos de grau na cor preta, trajando a camiseta com a logo do Sergios Mig e o nosso lema, unir, lutar e vencer. Hoje eu vim aqui falar para vocês que no mês de março eu fui vítima de uma tentativa de golpe. Estelionatários entraram em contato comigo pelo WhatsApp, se passando por membro do escritório Luquez e advogados associados, que são nossos parceiros aqui das lutas jurídicas do Sergios Mig. Felizmente, eu consegui identificar que se tratava de um golpe e denunciei o caso à polícia, que agora vai investigar o caso. Nós sabemos que muitos servidores receberam esses contatos de tentativa de golpe e ainda estão recebendo. Por isso, hoje, nós convidamos o doutor João Vitor Neves, do escritório Luquez e advogados associados, para dar mais detalhes sobre como funciona essa tentativa de golpe e evitar que os servidores e servidoras filiados ao Sergios Mig, servidores do TJMG, sejam vítimas dessa modalidade estelionata. Mas antes, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com seus colegas. Fala, diretoria! Fala, diretoria! Fala, diretoria! Fala, diretoria! Então, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte. Eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, a pessoa se passava pelo advogado Humberto Luquez, que é o nosso parceiro aqui do Sergios Mig, e ele, nessa mensagem, ele trazia detalhes do meu processo, alguns detalhes que são públicos, meu nome completo, o número do processo, o número do meu CPF, trazia informações que era um processo em trâmite, que eu tinha um valor para receber, nesse caso, o valor, ele não era o valor real que eu tenho para receber, mas pode ser que, em determinado momento, o estelionatário tenha também o valor, porque são informações públicas que ele pode obter no processo. E aí, ele me deu um outro número, que eu deveria fazer contato, eu mandei mensagem para esse outro número, e ali eu fui dando corda, como se diz popularmente, né? Fui dando corda para o estelionatário, perguntando o que eu teria que fazer. E ele montou toda uma história, que eu teria esse valor para receber, que o alvará estava pronto para ser expedido, mas aí ele chega no objetivo dele, que é eu teria que fazer um depósito em uma conta corrente para que o alvará fosse emitido. E aí, ele constrói a história sobre taxas, para evitar pagamentos, e manda um relato de como é o procedimento a ser feito. Pois bem, eu já ciente que se tratava de um golpe, eu pedi os dados bancários. O golpista me envia os dados bancários, né? Uma conta corrente, o CPF do beneficiário. Então, eu fiz uma transferência bancária de um centavo, apenas para ficar registrado a transferência que foi feita para esses dados. Quando o golpista viu que tratava-se de um depósito, não do valor que ele pediu, ele pediu para eu depositar mais de nove mil reais, que era um depósito de um centavo, ele já me bloqueou ali e cessou as conversas. Então, eu procurei a Delegacia de Polícia Civil de Combate a Fraudes e Crimes Cibernéticos aqui em Belo Horizonte, registrei a ocorrência do estelionato. Hoje, o crime de estelionato, para ele, para seguir as investigações e o processamento, há necessidade de representação, não é um crime que se processa mais por ação penal pública incondicionada. Então, eu fui em uma outra delegacia, fiz a representação e a Polícia Civil me orientou a também procurar a instituição bancária para que o banco tome as providências em relação à conta que está sendo usada para o golpe, para que o banco possa fazer o bloqueio. Então, todas as providências foram tomadas nesse sentido. E agora, o caso está com a polícia, para a polícia poder investigar e punir os culpados e a instituição bancária para bloquear a conta que está sendo usada indevidamente para golpes. E para que os nossos servidores fiquem ainda mais informados e não caia nesse golpe, vamos ouvir o doutor João Vitor de Souza Neves, do escritório Luqueza Advogados Associados. Olá, servidores e servidoras filiadas ao Sérgio Smig. Sou o João Vitor, sócio da Luqueza Advogados Associados e consultor jurídico do sindicato. Sou homem de pele parda, estou sentado, uso barba, estou vestido, terno preto. Vamos lá. A situação experimentada pelo nosso presidente, Eduardo Couto, e as recentes tentativas de golpe contra os servidores tratam-se de crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, o qual consiste em obter para si ou para o trem vantagem ilícita, em prejuízo ou alheio, induzido ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ou qualquer outro meio fraudulento. Importante mencionarmos que a Lei 14.155 de 2021 alterou o Código Penal brasileiro e criou o crime específico de fraude eletrônica, também conhecido como estelionato digital, o qual é a forma qualificada do estelionato e, por isso, possui uma pena mais gravosa, de 4 a 8 anos de reclusão, incluído multa. A fraude eletrônica acontece quando o criminoso consegue enganar alguém, utilizando-se de redes sociais, mensagens telefônicas, ou qualquer outro meio que ele convença, o servidor ou a servidora, a passar mensagens confidenciais, dados confidenciais, ou realizar transações fraudulentas. Nós, da Loqueza de Advogados Associados, temos alertado constantemente que os servidores não é necessário que efetuem pagamento de custos, depositem transferências para contas de advogados para receber, como pré-condição, para receber valores oriundos de precatório ou RPV. O escritório, definitivamente, não solicita nenhum valor para transferência de pagamentos de RPV ou precatórios. Atenção também com as informações solicitadas. O escritório e o sindicato solicitam tão somente informações necessárias para efetuar o pagamento dos valores de precatório ou RPV, tais como nome completo, CPF e dados bancários. Nesse sentido, o SEGIS-MIG orienta que o servidor, quando procurado sobre ações judiciais, procure o escritório. Os alvos das tentativas de golpe são os servidores, em regra, que possuem ações judiciais em curso. Nesse passo, o sindicato tem orientado que o servidor procurado sobre ações judiciais, procure um jurídico do SEGIS-MIG. Quero agradecer ao doutor João Vito pela participação aqui no Fala Diretoria e também pelo trabalho exitoso do escritório Luquez Advogados Associados. Lembrando, pessoal, que essas tentativas de golpe é muito em razão das inúmeras vitórias jurídicas que o SEGIS-MIG tem conquistado. Então, são muitos êxitos, são várias ações, contribuição previdenciária sobre hora extra, a execução das diferenças dos substitutos de escrivão e contador. Então, graças ao trabalho exitoso do SEGIS-MIG e do seu departamento jurídico, muitos precatórios para os servidores receberem e, por isso, os golpistas tentam se aproveitar dessa situação. E, em 2024, nós teremos novos anúncios do jurídico com novas vitórias jurídicas do sindicato. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todas e de todos. Esse é um espaço criado com muito cuidado pela comunicação do SEGIS-MIG, o Fala Diretoria, para que a gente tenha mais um canal de comunicação para levar informações de qualidade para os nossos filiados e filiadas. E, não se esqueça, o próximo programa Fala Diretoria vai ao ar no dia 3 de maio. Muito obrigado! Seguimos em luta no SEGIS-MIG pela defesa dos direitos dos servidores do Poder Judiciário Mineiro. Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria!